Fala galera, quem fala é o Anobacos trazendo mais um vídeo de Ark Genesis no canal pra vocês galera, diretamente aqui Galera, hoje eu ia trazer o sério da gameplay, porém o meu servidor está com problema hoje, eu não estou conseguindo entrar lá pra gravar Então eu resolvi fazer esse vídeo, eu fiz ele ontem em live galera, esse vídeo aqui vai ser do boss final galera, é o boss final do Genesis galera A gente vai levar um Giga, leva 75 mil com a gente pra tá tentando fazer esse boss galera, o que vocês acham que vai acontecer? O Giga vai conseguir, o Giga vai morrer, como é que vai ser? Ele leva 75 mil galera, o que vocês acham hein? A gente vai tá levando ele lá pro boss final, pra acessar o boss final é por aqui, você tem que ter completado 58 missões se eu não me engano pra poder tá entrando lá E vamos lá, bora entrar no boss final aqui rapaz, vamos embora Vou tá levando só esse Giga aqui comigo, eu fiz ele em live, porém na live aconteceu um negócio muito maluco cara Então fiquem ligeiros aí, vamos ver se o Giga vai ou não aguentar galera Ok galera, o Giga não veio, eu vou spawnar ele aqui novamente Supostamente teria que tá montado Eu tô de gode galera, a ideia como eu disse é só mostrar pra vocês Deixa eu pegar a cela do Giga aqui Beleza Vambora Vamos lá, vamos lá Vou abaixar um pouquinho o volume da música e do efeito Senão vocês não vão escutar minha voz Olha o boss final lá É muito doideira galera, achei muito da hora A metodologia que fizeram pro boss Beleza, eu vou deixar o Giga Ahn Vamos lá Giga, me ajuda Isso Vamos lá, vamos pegar Vamos pegar, temos que pegar todas as chaves Mas eu tô de gode galera, lembrando que a ideia é só mostrar pra vocês Se der uma chave de código a ele Posso arquear coordenada de transporte e levar a gente para frente Ó, viu o que ela falou né Se a gente fizer pegar as chaves pra podermos sair daqui galera A gente pode pegar uma coordenada de teleporte pra longe Precisamos de 80 chaves Vou deixar o Giga fazer o serviço enquanto eu vou pegando as chaves galera Até que esse Giga aí sozinho é difícil galera O tempo fica bem apertado Precisamos derrotar esses avatares como Giga Ai, 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 ai Isso aí Giga, isso aí Giga Sem piedade Giga Beleza, vambora Já são chaves bastante Vou hackear um teletransporte para a gente Ela vai hackear um teletransporte para a gente galera Vamos nos teletransportar Vamos nos teletransportar Não deu certo mulher Rebelde demais? Colega, você ainda não viu nada? Ah galera, em português ficou muito zoado galera Aquele boss ali ele fala muita coisa mano Em português ele não tá falando nada cara Ele fala coisa pra caraca mano Em português não tá falando Que tristeza Isso ficou muito ruim cara Em inglês ele fala muita coisa galera Eu achei que isso não fosse acontecer Pra ser sincera Aí ficou zoado hein galera Agora eu fiquei triste Vai lá Giga, vai lá Giga Dá uma dentada neles Isso Giga, vai Giga Vai Giga, vai Giga Vai Giga Vai Giga, faz uma chave pra nós Ok, vou ficar aqui Eles que vêm até mim Eles que vêm até mim Olha o tanto de chave Vamos lá galera, vamos lá Uh, tanto de Hex Isso aí Giga, não deixa Não deixa Dá uma dentada neles Isso garoto Só uma dentada e morre um monte Deixa eu ver como é que tá o Giga Acho que tá de boa ainda O Giga tá bem tranquilo ainda galera Beleza, 49 chaves E aí, qual foi cara? Tá fora rapá Não guarde essas chaves De tudo para o decodificador Eu sei moça, eu sei moça Depois galera Se vocês quiserem Eu faço a versão em inglês Pra vocês verem O tanto que o boss fala A voz dele é muito da hora Falta 20 chaves Galera Calma, calma O decodificador precisa de mais chaves Eu sei que precisa de mais chaves Estamos tentando Estamos tentando Isso aí garoto Isso aí garoto Muito boa Beleza, conseguimos Vamos levar Vamos levar Ok, trouxe mais chaves Ok Vamos embora Agora vai Agora vai Deixa eu sair macacão Toma aí Pra ficar esperto Vamos nos teletransportar Tudo pronto? Mais uma vez O infeliz impediu a gente de sair Galera Beleza Fase 3 Saberia que ela ficaria do lado dos amigos E eu também Saberia que ela ficaria do lado dos amigos Ela tá conversando com o cara O bichão ali O homem macaco Ai meu Deus Precisamos de mais chave novamente Vai Giga Vai Giga Vai Giga Dá-lhe, dá-lhe 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 Perdoa não Giga Sem piedade Vou ir pegando a chave Vai lá Giga Eu faço a missão da chave Você A dos bichos Caraca Ataca Ataca Giga Ataca Preciso de mais de 80 chaves Galera Ai 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 O rápido pulou Vocês viram galera Os NPCs estão montados nos dinossauros Para de gritar ai Meu Giga não gosta de gritaria não Toma Tô falando que meu Giga não gosta de gritaria 27, 28 Tá achando o que irmão Tá achando o que O Giga é brabo irmão Ok Caraca Ele me puxou Pega mais chave Mais chave 40 Faltam 34 Beleza 53 Aproveitar para a gente ir para lá Giga Fica mais próximo do negócio de chave Abatares corrompidos Precisa O decodificador precisa de mais chaves Ok, ok Você não consegue destruir a simulação Se não Já teria destruído Carabouco Nós vamos vencer E vamos expulsar você Exatamente Provavelmente ele está falando com a gente Mas ela Só a Galena que está falando Por conta da tradução Galera Sem piedade Sem piedade Giga Vai Giga Bate Coloca a chave No decodificador É assim que se faz É assim que se faz Vamos pegar mais Caraca, olha o tanto de bicho agora Beleza Beleza Fechou 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 Beleza Agora tem que dar certo Toma seu macacão Toma Deixa eu sair daqui Eu quero sair Eu quero sair Vamos nos teletransportar Tudo pronto A voz dele é exatamente igual a essa daí Galera Só que né Infelizmente Agora sim galera Agora sim Agora é a fase final Vamos tentar desligar ele Prepare-se O teste final Tá nascendo os bicho Precisamos de 20 chaves 40 no total Ai 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 Ok, tá vindo giga agora, hein, galera Tá vendo aí? Tem giga vindo agora Beleza Reaper também Ok, ok Vem cá, giga Vem cá, giga O que tá fazendo aí, giga? Preciso de você ali, cara Olha o tanto de bicho, galera O giga tá revoltado com o cara, mano O chão está repleto de chaves Pegue-as e leve até o decodificador Vou pegar, vou pegar, vou pegar Giga Me ajuda Deixa eu levar a chave aqui Ok Falta mais 20 Tem que ir lá no giga, tem que ir lá no giga Cadê o giga? Será que o giga morreu? Tá aqui Tá aqui Isso aí, giga Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe neles Abatares corrompidos Precisamos passar por eles Ok Faltam Sete chaves, galera Boa Não falta mais O giga deu logo uma dentada ali Acabou com tudo Sai fora, idiota Que isso? Beleza Agora é a hora, galera É a hora que a gente vai poder dar o dano nele Liberou a vida dele pra gente bater nele O giga já deu logo uma dentada nele Já acabou o processo Vamos lá, vamos pegar mais chave O giga deu logo uma dentada Acabou com a graça dele Ele já peguei 20 chaves de novo Caraca, o giga tá farmando muito aqui Mas ele tá morrendo Tá morrendo Morde, filho Não deixa esses bichos baterem desse jeito não Tá doidão? Vai morrer Caraca Onde que eu vou levar agora? Aqui Vamos pegar o tanto de chave ali Caraca, tem mais de 20 chaves aqui Pega tudo, pega tudo Olha o tanto de chave, meu Deus Beleza Vamos, giga Vamos, giga Caraca, a gente tem uns minutos Não seja tão duro consigo mesmo Não seja tão duro consigo mesmo A minha tá zoando nele, velho Toma, infeliz Toma Tá imune ainda? Caraca, tá imune Pô, é a trapaça Caraca, já peguei a quantidade de chave que precisa Corre, corre, corre Por que você está rindo? Nós estamos vencendo por aqui Exatamente, mais frente Nós estamos vencendo O giga tá revoltado com ele, cara Pegar essa chave aqui Tem um monte aqui, velho O giga fez uma chacina aqui Só que eu não posso deixar o giga sozinho, cara Porque o giga morre aqui, galera Tenho quase certeza que o giga vai morrer, cara Olha o tanto de bicho Caraca Olha a vida do giga, meu Deus Meu Deus, o giga tá quase morrendo Mata Vou ficar com o giga, cara Posso deixar o giga sozinho, não Desentreguei as chaves Cadê o bichão? Toma tiro, toma tiro Toma tiro Feliz Pegue uma chave, pegue uma chave, pegue uma chave Caraca, o giga tá morrendo Eu não consigo montar nele Caraca, alguma coisa bugou o giga Diga, bate Passa alguma coisa Caraca, alguma coisa bateu neles Vai, diga, vai, diga Calma Nove minutos, galera Você chama isso de prisão? Podemos fazer isso o dia todo Beleza Ai, giga Arra, morra Giga Arra, morra Eles paralisam o giga, galera Por um tempo Larga o giga Larga Não Vai, diga, revida Isso Não deixa Não deixa, diga Mata tudo Caraca, o giga tá muito lascado, galera Será que o giga vai morrer? Corre lá, corre lá Meu Deus, acho que o giga vai morrer, galera Beleza Beleza, liberou Caraca, olha um tanto de bicho atrás de mim Toma tiro, infeliz Toma tiro Toma tiro Você não vai matar meu giga Tem que ir lá buscar ele falando nisso Vem cá, vem cá Vem cá Sai 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 Ninguém vai parar meu giga Ninguém Ninguém Cadê as chaves, galera? Será que tá aqui? São só essas? Pera, 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 pera Acho que tá tudo aqui mesmo, galera Faltam duas Pra vocês verem o tanto que a missão é difícil, galera Falta sete minutos, mano O giga tá morrendo De algo que você não sabe, colega Vai lá, giga Não morra, giga Eu te proíbo de morrer Caraca, o giga vai morrer? Lega o giga Sai, sai, sai Não mata o giga Vai, giga Revida, revida Revida, giga Não morre Vamos, vamos, vamos Falta só mais cinco Mais duas Uma Vamos, vamos, vamos Não deixa o giga morrer Acertamos seu primo e desigado Cadê o giga, cadê o giga Foi Foi Matou Morreu Caraca, cadê o giga O giga tá vivo O giga tá vivo, galera O giga tá vivo Acertamos seu primo e desigado No mundo Ok, galera Beleza Rapaz, quanta vida sobrou o giga? Oitenta mil, galera Ele perdeu mais de trezentos mil, galera Achei que ele ia morrer, hein Opa Vamos lá, galera O finalzinho do jogo pra vocês Finalzinho do jogo pra vocês, galera Alô 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 Não se preocupe. Tudo que a Ana tem te acertou. Um segundo. Então, boa notícia! Nós passamos a simulação do Gênesis. O mundo é o mundo real. Os outros sobreviventes ainda estão trocados na simulação, mas nós estamos presos. O mundo do Gênesis! A corrupção está aqui também. Aparentemente, nos seguiu da simulação. Mas isso é importante. Podemos sermos os únicos que acordamos. Então, vamos ficar ligados e lidar com a corrupção. É isso aí. Deficio para uso de emergência. Isso definitivamente qualifica. sairmos do Gênesis, cara. Eita! Eita! Meu Deus! Um braço! Me puxou? Não! De novo não! É, galera. Não foi dessa vez que a gente saiu do arco novamente, galera. Mais uma vez, o arco... O nome daquele braço ali é o vício, cara. Eu falei para a galera da live que o nome daquele braço ali é o vício. E, novamente, o vício puxou a gente para o arco de novo. Ou seja, supostamente, obrigatoriamente vai ter a segunda DLC, né? A segunda parte do Gênesis. Mas é isso, galera. Esse foi o bom sinal aí para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado. E é isso. Se gostaram, deixe seu like. Hoje não vai ter vídeo da série porque o servidor está com problema. E até o próximo vídeo. Hoje tem live 6 horas. Aguardo vocês. Inclusive, vai ter sorteio se a gente bater 2 mil seguidores na The Live, ok, galera? Estamos quase... Falta quase... Acho que 50 pessoas seguindo lá para a gente fazer o sorteio do GifteCard para vocês, ok? E até a live, galera. Valeu! Tchau, tchau.